O Villabong, na verdade, surgiu com o objetivo de unir toda a família em prol da gastronomia. Com isso, nós resolvemos diversificar o nosso cardápio e utilizar alguns países como matriz da nossa ideia. É, privilegiamos a Austrália porque eu adoro a comida naquele estilo do Outback, com aquelas costelas, aquela cebola, aqueles bifes extraordinários. Então, nós incluímos as nossas receitas exclusivas, nossa, dentro do nosso cardápio na comida australiana. A minha família gostava muito de comida mexicana. Então, eu falei, vamos botar o mexicano também. O queijadilha, o burrito, os tacos e incluímos algumas receitazinhas nossas, como a pimenta, que não é brincadeira, não. É uma pimentazinha, só você comendo para ver. Uma pimenta empanada com carne de porco. Espetacular, espetacular. Contamos o nosso cardápio e partimos para dentro do mercado para saber qual seria a resposta do cliente. A resposta foi maravilhosa. Esse povo de Natal está de parabéns porque apreciou o nosso produto. Nós estamos aqui cada dia mais crescendo. O ambiente do restaurante Vila Bong, ele também, como o cardápio, ele é crédito. Nós temos aqui três tipos de ambientes. Nós temos um ambiente com ar-condicionado, com vidro, onde você pode selecionar, assim, um pouco mais diferenciado. Você pode ficar mais tranquilo naquele ambiente. Nós temos aqui a varanda, que é onde a maioria da rapaziada fica, fica mais à vontade, fala mais alto. Temos aqui uma outra varandinha do lado esquerdo, que é a varanda voltada para os casais. É um ambiente mais escuro, um pouquinho mais fechado, onde você fica mais à vontade com a sua namorada, com a sua amiga, com o seu amigo. É assim que funciona o ambiente do Vila Bong. E, com certeza, braços abertos aqui para todo mundo. O ambiente, como o cardápio, aberto, é eclético e vocês vão adorar, com certeza, conhecer a nossa casa. Estamos aqui, então, para convidar aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso restaurante, gostariam de conhecer, com certeza, estão com vontade de conhecer. Nós estamos em Ponta Negra, na Avenida Praia de Piranji, 2186, pertinho da praia aqui, no iniciozinho da Rota do Sol e vocês vão vir, vão conhecer, vão gostar. O nosso horário de funcionamento é a partir das 18 horas. Vamos até meia-noite, uma hora, no sábado e domingo. Próximo mês, julho, nós estaremos abrindo a casa no domingo para o almoço, porque tem muita gente me cobrando. Poxa, no domingo a gente quer comer uma carne dessa, a gente quer comer uma massa dessa, porque a gente não quer beliscar, quer comer mesmo. E como é que a gente faz? Então vai vir para o Bilabonde, a partir de julho, almoçar com a gente, que vai ser um prazer.